Bom dia infantil, tudo bem? Hoje quinta-feira, vamos para outra aula muito bacana, vocês vão amar, eu tenho certeza. Antes da gente começar, vamos lá, preparem aí um ambiente com uma mesinha, uma cadeirinha bem confortável e peguem os seguintes materiais. Algodão, uma forminha de gelo, tintas coloridas, diversas cores, e prendedor de roupa. A primeira coisa que vocês vão fazer com a ajuda da mamãe é colocar dentro dos quadradinhos um pouquinho de tinta. Cada quadradinho, uma cor. Olha lá, eu coloco o amarelo, agora o laranja, o verde, o vermelho e o azul. Azul, muito bem. E aí infantil, vocês vão, se o algodão for assim, vocês vão amassar até fazer uma bolinha. E vão pegar o prendedor com o dedinho, abrir a bocona do jacaré e ó, nhao, colocar assim no algodão. Tem algodão que já vem como bolinhas, olha lá. Aí a mamãe pode deixar as bolinhas assim para vocês, ó. E vocês com o prendedor vão segurando assim o algodão. Olha lá. Muito bem. Depois que nós colocarmos todos os algodões, olha só que legal. Nós vamos fazer uma pintura de algodão no prendedor. Vocês vão pegar uma folha sulfite grandona, molhar o algodão lá na tinta, segurando no prendedor, ó. E fazer, se soltar não tem problema, é só prender de novo. Bolinhas. Agora a Prô vai pegar o vermelho. Peguem lá, ó. Olha que linda essa pintura infantil. Vocês vão usar todas as cores. Agora o verde. Depois o laranja. A Prô está fazendo rapidinho, mas vocês podem fazer bem devagar. Muitas bolinhas, tá bom? E por último aqui, o amarelo. Olha que legal. Vocês podem pegar dois de uma vez e, ó, fazer bolinhas assim. Vocês podem, ó, misturar as cores e criar cores diferentes. É só brincar e se divertir bastante. A Prô espera que vocês tenham gostado desta pintura diferente. Que vocês gostem muito de brincar. Fiquem aí, ó. Um tempão brincando. A mamãe pode colocar uma musiquinha de fundo bem gostosa para vocês pintarem. Um beijo e até amanhã. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto